Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um haul de saldos. Eu gosto sempre de aproveitar estes últimos saldos. Assim, no início dos saldos acabo por não comprar muitas coisas. Sinto que as peças não são assim as minhas preferidas e os preços também não são assim muito incríveis. Portanto, eu normalmente aproveito agora esta fase final dos saldos. E, portanto, vou então partilhar com vocês tudo aquilo que eu comprei agora nestes últimos saldos. Vou começar aqui por sapatos. E eu comprei estas botas lindíssimas cowboy na Massimo Dutti. Eu até partilhei pelo Instagram e pelo TikTok. Basicamente, elas são umas botas pretas cowboy, assim, em pele. Eu, na realidade, já tenho umas botas pretas cowboy, mas elas são da Bershka e não são em pele. Então, basicamente, elas já estavam todas a lascar. Então, eu decidi investir numas de melhor qualidade. Porque, realmente, é uma peça que eu descobri que amo o ano passado e que resulta muito bem com o tipo de looks que eu gosto de fazer. Principalmente, agora, no inverno. Portanto, eu quis realmente investir numas com melhor qualidade. E, obviamente, que optei por umas, assim, sem salto. Que é para serem confortáveis e eu poder utilizar, assim, no dia-a-dia, à noite. Portanto, em qualquer ocasião. Já as utilizei há alguns looks. Portanto, eu até posso colocar aqui algumas fotos. E tenho a dizer que elas são super confortáveis. Porque eu já as usei, assim, no meu dia-a-dia. E são, realmente, muito, muito confortáveis. Depois, continuando no tema sapatos. Comprei dois sapatos de sapatos na Steve Madden. Que é uma marca que eu adoro. E eles estavam, assim, com uns mega saldos agora nos segundos saldos. Portanto, eu aproveitei para comprar dois sapatos que eu acho que vão ser, assim, intemporais. Quer dizer, uns deles mais do que outros, mas vocês já vão ver. Então, comprei estes estiletes pretos. Que, na realidade, eu não tinha nenhum estilete, assim, preto clássico, clássico. Eu tinha uns, mas eram, assim, mais em formato de sandália. Não tinham esta parte de trás e depois tinham umas tiras. Portanto, nem sempre resultavam com todos os looks, assim, mais clássicos. E eu acho que estes aqui são perfeitos. Eles são um bocadinho altos para aquilo que eu estou habituada. Mas lá está, é um estilete. Portanto, também, se não tiver, assim, alguma altura, estava por perder um bocadinho o efeito. Tentar encontrar aqui o preço destes sapatos. E estava agora aqui a ver no site e eles ainda estão em promoção. Estes estiletes aqui, antes eram R$ 89,99 e ficaram por R$ 34,90. E eles aqui, na parte de cima, também são pele. Eu, ultimamente, assim, quando compro sapatos mais clássicos, sapatos, botas, enfim, calçado, eu tento optar mais pela pele, porque dura muito mais tempo do que pele sintética. Eu confesso que tenho várias coisas de pele sintética. Só que o que acontece é que elas duram, assim, uma temporada ou duas, no máximo, e depois começa tudo a lascar e a ficar feio. Então, às vezes, prefiro gastar um bocadinho mais e comprar um sapato pele. E eu acredito em que dura muito mais tempo. Depois, como eu vos tinha dito, comprei mais um par de sapatos também, no Seed Madden. Mas, desta vez, estes são, assim, um pouquinho mais arrojados e até pirosos. Eu sei que não é o género de todas as pessoas, mas eu sei, estão lindos. Estas sandálias, todas cheias de brilhantes, assim. Isto é o sapato perfeito para o verão, na minha opinião, especialmente para festa. Assim, ele é lindo. Eu não sei se a câmera capta, mas ele realmente brilha tanto, mas tanto. Eu estou, assim, louca para os estrear. Estes aqui, eles não são em pele, mas eu achei-os tão lindos que tive que os comprar. E também ficaram num preço bem acessível. Estes aqui, eu já não estou a encontrar no site. É possível que já tenham esgotado. Mas eles eram R$99,99 e ficaram por R$29,90. Portanto, estavam mesmo com mega, mega desconto. E eu já tenho vários sapatos da Seed Madden. E, realmente, a qualidade é muito boa. E agora, passamos para a nossa queridinha Zara. Então, não se vai perceber muito bem, mas comprei este colete comprido de lã. Ele é, assim, maravilhoso. É um azul escuro, quase preto. Eu já o utilizei. Aliás, ele está cheio de polinho porque ele ficou com o polinho da minha camisola. E ele, na composição, tem 75% de lã e 25% de poliéster. O que é muito bom. Assim, acima de 60% de lã, eu já acho bem incrível. E ele, realmente, aquece. Eu utilizei uma vez com uma camisola de gola alta para ir trabalhar e amei. Ele é bem confortável, bem quentinho. Eu até vou colocar foto aqui desse look para vocês verem. E, assim, eu confesso-vos que eu já era para ter comprado um colete deste género há uns 2 anos atrás, nos saldos da Massimo Dutti. Mas fiquei na dúvida se comprava ou não porque um colete não é assim. É peça mais fácil de fazer o styling. Assim, fica bem especificamente, na minha opinião, com algum tipo de looks. Então, eu fiquei na dúvida, não comprei. Depois arrependi-me. Então, quando vi este de Nazara com um mega desconto, tive de aproveitar. E este colete aqui era 99,95 e ficou por 39,99. Entretanto, ele ficou ainda com mais desconto, só que já está escutado. Mas é possível que a Massimo Dutti também tenha porque eles normalmente têm estes géneros de coletes. Depois, comprei também algo que eu costumo comprar praticamente em todos os saldos, confesso, que são calças pretas de alfaitaria porque é algo que eu utilizo, assim, praticamente todos os dias. É assim, eu quando fico indecisa no que utilizar para ir trabalhar, calça preta da alfaitaria vai resultar sempre. E é uma peça que tanto dá para conjugar de uma forma mais casual, assim, com uma camisola mais descolada, como dá para fazer um look, assim, bem formal com uma camisa branca, com um blazer. Portanto, é assim, das peças mais versáteis que se pode comprar. E estas aqui eram 39,95 e ficaram por 15,99. Estas aqui ainda não utilizei. Aliás, as restantes peças eu ainda não utilizei. Depois, comprei, assim, uma das minhas peças preferidas deste hot salt, que é este caseiquinho lindão da Zara. Ele é, assim, um verde... Assim, eu acho que isto é... Ah, está sujo aqui. Já sujei. Bolas. Mas ele não vem sujo. Isto deve ter sido eu a experimentar. Mas pronto, como eu estava a dizer, ele tem, assim, todo um detalhe de brilhantes e flores. É muito bonito. Eu até eu tinha experimentado em loja no tamanho M, só que, apesar de servir, ficava, assim, muito justinho. Então, achei que não ficava bem. Então, depois, encomendei no site. Ele antes era 39,95 e ficou por 19,99. Comprei este conjunto, já a pensar no verão, que é, assim, neste tecido, assim, texturizado, lindo morrer e, basicamente, é o top igual às calças. O top é, assim, a prender aqui em cima no pescoço e depois tem todas as costas abertas. É assimétrico. Fica lindo este conjunto. E depois tem as calças que são super confortáveis, assim, de elástico. E, basicamente, isto é um conjunto que ele é super versátil. Dá para usar-lo uma forma mais formal com um sapato, assim, de estilete, um sapato mais alto e uma mala mais arrumadinha. E dá, também, para utilizar num estilo, assim, mais descolado, por exemplo, com um biquíni por baixo e com chinelos. Portanto, acho que vai ser um conjunto que eu vou utilizar muito no verão. Estava, assim, a um preço incrível. Eu já tinha este conjunto na minha wish list no verão. Na altura, acabei por não comprar e agora, quando vi que estava, assim, com mega desconto, comprei. Então, o top era 19,95 e ficou por 9,99 e as calças eram 25,95 e ficaram por 9,99. E, por último, comprei uma mala. Não estava em salto, só que esta mala era tão diferentona e tão... eu que eu tive que comprar, que foi esta mala aqui, preta, em formato borboleta com brilhantes. Quão amorosa é! É tão gira! É assim, eu, quando a vi, eu pensei, será que eu vou utilizar? Só que eu achei, esta é aquela peça que faz o look. Basta utilizar, assim, o vestido básico ou até pode ser um top preto e umas calças pretas com esta mala já faz um look super feminino e fofo. Portanto, eu comprei. E ela foi 39,95. É assim, achei um pouquinho cara, tendo em conta que não é pele, é tecido e pronto, é algo mais diferente, não é algo tão duradouro. Não sei se vou utilizar isto daqui a 20 anos, mas eu achei, assim, bem icónica e diferentona, portanto, comprei e acho que vou utilizar muito. E foi tudo para o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. Assim, não comprei muitas coisas, mas acho que as compras que fiz são coisas que realmente vou utilizar muito e que são muito a minha cara e eu acho que isso é que é o importante quando escolhemos fazer compras nos Shows ou em promoções. E, portanto, já sabem, se gostaram do vídeo deixem gostos, deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades e nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau!